Um gajo já sabe, nestas caixas mistério, quando tem uma Playstation 5 a sair, ou um iPad, não vai sair. Exceto que, para surpresa minha, deixa-me mostrar o que é que aconteceu. Porque realmente, eu acabei de levar ganda scam no AliExpress. E vamos falar sobre isso. Eu tenho aqui o que é suposto ser caixas mistério de tecnologia do AliExpress. Certamente que muitos de vocês viram o vídeo anterior em que eu abri duas caixas mistério do AliExpress, aquelas de tecnologia. Pronto, nesse vídeo eu disse, se chegar a x número de likes, eu comprava oito caixas, certo? Eu prometi e foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei oito caixas mistério no AliExpress. Qual é o problema? Estás a ver oito caixas aqui? Eu não estou. Tenho aqui uma caixa, outra caixa e outra caixa. Uma, duas, três, quatro. Esta é mais ou menos metade, não é? Eu digo mais ou menos porque eu acho que esta não conta. Tudo bem que, pronto, é uma caixa e é um mistério. Pronto, vamos contar. Quatro caixas é metade, mas eu comprei as oito. Onde é que estão as oito caixas mistério? Eu não vos vou dizer que estou super surpreendido de ter sido burlado no AliExpress, ok? É o AliExpress, essas coisas acontecem. Mas para além de abrirmos isto e ver o que é que tem aqui dentro para ver o nível de burla que eu levei, também quero-vos explicar o que é que aconteceu e como é que tu podes evitar que te aconteça exatamente a mesma coisa. Se este tema não te interessar, não te preocupes. Tens esta linha aqui em baixo, não é? Aquela do player. E diz lá onde é que começa o unboxing. Por isso, podes passar à frente e não te preocupes. Mas acho que isto é importante. O que é que acontece? Para aí, um dia depois de publicar o vídeo, eu comprei as oito caixas. Tudo normal, até aí, passado um, dois dias, recebi as notificações que elas foram enviadas, eu. Altamente, venham elas. Opa, passado, imagina, quatro, cinco dias, chegou esta, depois chegou esta, depois chegou esta, depois chegou esta e depois não chegou mais nada. E eu, tudo bem, certo? Isto pode demorar, pode parar na alfândega, o que acontece? Pode acontecer muita coisa. Vamos esperar. Isto foi no final de junho. O que aconteceu, que para mim foi logo red flag gigante, foi quando recebi uma notificação do AliExpress com um e-mail também a dizer que a encomenda estava encerrada. Eu, encerrada? O que é que isso significa? Todas elas estavam dadas como entregue, mais ou menos na altura que eu recebi estas, as oito caixas. E eu só tenho quatro. Eu fui ver o tracking das encomendas e muitas delas tinham o mesmo tracking que a outra delas. Ou seja, provavelmente era o mesmo vendedor que vendia duas caixas diferentes, que eu encomendei caixas diferentes, enviou só uma, pôs o mesmo tracking nas duas. Porquê é que ele fez isso? Porque desta forma, quando eu vou ao AliExpress reclamar que eles não enviaram a encomenda, o vendedor diz, não, 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 olha o tracking, diz que foi entregue. E pumba, foi exatamente isso que aconteceu e o AliExpress decidiu a favor do vendedor. Porquê? Porque o tracking dava como entregue. E é isto que eles fazem. Eles são finores. Como é que tu evitas isto? Primeiro, pagar com o Paypal. Eu não posso fazer isso porque eu não sei porquê, fui banido do Paypal, por isso não dá. E depois, se calhar, pá, não sei, faz poucas compras cada vez, não compres muita coisa, porque senão é isto que vai acontecer. Pronto, já chega de treta, vocês querem ver o que é que está dentro destas caixas e eu também, porque eu não sei, exceto esta. Ok, eu abri, porquê? Porque é uma caixa bem da grande e eu achei que se calhar as outras estavam aqui dentro e não estavam. Portanto, eu já sei o que é que está aqui dentro e a minha mente explodiu um bocado e já vamos lá. Preciso da minha faca, onde é que está a minha faca? Ok, então, vamos lá. Já sei, para onde é que vamos começar, não é? Porque é óbvio, para mim é óbvio, pelo menos. Esta aqui já diz o que é que é, diz. Ergonomic Mouse. Vai ser bem ergonómico. É o nome dele. Isto vai ser bonito. Oh, é wireless. Olha para isto. Que cena. What? Olha, está aqui a penzinha para ligar e tudo. Onde é cá? Isso. Uau. Que cena. Olha o USB-C, meu, brincas? Menos mal, olha que por acaso. Eu não sei até que ponto é que isto é mesmo ergonómico. É um bocado estranho. Oh pá, há gente que tem a pancada que ratos assim é melhor para o pulso e não sei o quê. Eu não sei. Para mim é um bocado estranho. Eu acho que me habituava, por acaso. Eu acho que... Mas sabes o que é que não dá jeito, meu? A rodinha do rato? Não sei, meu. Não é assim muito orgânico isto. Está giro? Sim. Se isto é uma mystery box, não, meu. Oh pá, qualquer caixa acho que devia ter pelo menos mais uma cena dentro para poder ser uma mystery box, não é? E acho que, na minha opinião, diga-me a bossa, acho que uma mystery box não devia dizer o que é que tem dentro na caixa. Mas isto sou eu, não é? Pá, não sei. Pronto. Vamos à próxima cena. Vamos para esta. Esta aqui. Esta aqui diz... Que coisa aleatória, meu. Mas gosto mais. Gosto mais disto. Até é simpático, não é? Vamos lá ver. Mas isto é muito mais mystery box, meu. Com os pontos de interrogação e assim, eu acho. Vocês vão ver primeiro que eu. Vamos lá. Estás a ver o que é? As fontes. Cópia da Apple. Uau. Uau. Vamos ver. Vamos ver se são bons. São bem pequeninos. É tão típico isto. Eles devem ter visto... Estas lojas chinesas, tipo AliExpress, Timo também, eles devem ter destes fontes, meu. Isto deve vender tanto que eles devem ter milhões disto de todo lado e aposto contigo que qualquer caixa de mistério e tecnologia que tu compres existe uma probabilidade gigantesca de sair uma coisa destas. Olha, liga o luzinho ali também. Olha para casa, olha. Até sinto o imãezinho a puxar por eles ali, estás a ver dizer? Aspecto até tem. Digo-te já que, a nível de aspecto, está muito engraçado. Vamos ligar aqui a Bluetooth. Oh. Oh. Olha o lado de até estar com um Airpods. Eu não sabia que isto acontecia. Oh, e que cena, meu. Noise canceling não faz. Vamos ver o som. Vamos ver. Não são péssimos. Não são. Afim, se calhar eram as minhas expectativas que estavam tão lá em baixo. Estavam tão lá em baixo que eu, se calhar, estou a dizer que eles até são fixos. Eu não sei quanto é que isto custa, mas se isto custar, tipo, sei lá, não? 15 euros aos 20. Eu acho que é dinheiro bem dado. Claro que eu não sei a bateria, nem nada, não é? Estou a acabar de testar, mas opá. Eu ponho e eles fazem plup, 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 plup. Detetam que entraram, estás a ver? Isso foi o que ela disse. Não é nada mal. Digo-te já. Claro que era bom se não fosse uma cópia total da Apple, não é? Eu gosto quando as coisas são originais, hein? Mas pronto. Próxima cena. Vamos ver este. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Outra vez é a mesma coisa. O que é que eu disse? Ah, espera, eles são diferentes. Eles são diferentes. Vamos ver qual é que é melhor. Agora fazemos o comparativo. Estes aqui são de segunda geração. Diz aqui, Earphone Second Generation. Este diz o quê? Este não diz nada. Ok. Vamos fazer já aqui o comparativo. Vamos para o lado a lado. Ah, estes são maiores e tudo. Mesmo a nível de peso? Ah. Ui. Eles fazem barulho. Os da Apple não fazem barulho. Oh, vamos. E olha. Olha a diferença. Estás a ver? Este aqui é bastante maior. Acho que se consegue ver isso, certo? E mesmo a nível da robustez da caixa, houve. Eu estava ali no PC, não sei o quê. Botei numa chamada. Pegava assim. Isto enganava-me. Os earbuds em si são um bocadinho leves. Mas olha que a caixa engana, meu. Engana mesmo. Por acaso, está mesmo num brinque. Mesmo os earbuds, o aspecto. Vamos desconectar aos outros. Airypods. Chama-se Airypods. Muito bom, meu. Estes aqui chamam-se Airpods Pro. Este aqui não é Airypods. Este é mesmo Airpods. Airpods Pro. Vamos ver, vamos ver. What? Espera aí. Deixa-me ouvir mais um bocadinho. Espera, espera, espera. Também não cancela ruído nenhum. Este é só mesmo. São só Airpods. Mas são bons, meu. Isto é bom. Estou um bocado surpreendido. Estes aqui são muito melhores do que estes. Não sei quanto é que isto custa, mas é muito melhor que isto. Surpreendeu porque achei que ia ser inutilizável. E não é. Bastante utilizável. E estes aqui são bons, meu. Lá está. Mais uma vez. São bons. Considerando, certo? Não se equipara nem de longe nem de perto aos Airpods reais. Obviamente. Olha, gostei da surpresa. Gostei. Fiquei um bocado desapontado quando me querem igual. Afinal, olha. Sim, senhor. Muito giro, meu. Vamos ao próximo e último. E este eu já vi. Vai ser surpresa só para vocês. Já não é surpresa para mim. Mais ou menos. Eu só vi o que tinha dentro. Ainda não me abri. Sempre só explicar uma coisa. Estás a ver aquelas caixas mistério que tem tipo produtos que tu sabes que não vão sair mas estão lá e tu ficas... Isso é isso? Este aqui tinha uma Playstation 5 assim tipo... Explodida a caixa para fora. Opa! Um gajo sabe que não vai sair. Ok? Um gajo sabe. Mas... Para a minha surpresa, quando abri a caixa eu ouvi isto e fiquei... Epá! Tanta espuma! Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Querem ver a primeira coisa que eu vi? Foi isto. Eu vi só isto assim, olha. Isto foi-me familiar. Estas cores, certo? Os primeiros milissegundos. Playstation. Oh! O que é que é? What? Saiu uma Playstation. É verdade. Está aqui, meus amigos. Está aqui a Playstation. Game Station. Desculpem. A minha expectativa é... O último vídeo que eu fiz nas Mystery Box tinha aquela consolezinha. Ou vai ser igual. Ou vai ser um bocadinho melhor. Quem sabe? Pode ser que esteja a emular os jogos do Playstation 1. Playstation 2 já estou... Acho que estou a pedir demais. Vamos ter que descobrir, não é? Primeiro, vamos ver só aqui. Olha para isto. Está castíssimo. Isto é... Borderline Copyright Infringement. Mas tipo... Está gino, meu. É tipo uma Playstation 5 mini, meu. Até os comandos. Os comandos é mais tipo Playstation 1, não é? É um bocado mais isso. Mas está giro, meu. Está giro. Os comandos são USB. Ah, pois é. Ai, tem base. Está aqui a base. Espera aí. Categoria. Está ao contrário. É assim. Categoria. Game Station, não. Bora lá de historiista ver se presta. Siga. Oh, meu Deus. Isto é exatamente igual à outra. É tipo a mesma coisa. Só muda o design da caixa. Eu gosto contigo que se eu abrisse esta consola e eu abrisse a outra consola, os interiores eram os mesmos. Fazemos assim. Se tu quiseres ganhar esta fake mini Playstation Slim Retro Game Cenas Aliexpress, já sabes as regras do jogo. Deixas um comentário aí embaixo e depois eu vou surtear, ok? Espreitem na descrição do vídeo. Tem lá as regras. Boa sorte. Vamos lá. Meus amigos, o que é que nós aprendemos hoje? Primeiro lugar, eu acho, ênfase no acho, aquela cena que eu expliquei no outro vídeo. Se não viste o vídeo, já agora está aqui, ok? A cena que eu expliquei de Mystery Box deste género, tecnicamente não são legais porque há um aspecto de gambling, não é? De jogo, pode sair uma cena muito cara ou uma cena muito barata. Isso, teoricamente, não é legal. E eu acho que o Aliexpress vai deitando abaixo as listings que aparecem de Mystery Box. Porquê? A Mystery Box exata que eu comprei, que vocês pediram o link no primeiro vídeo, deixou de existir. Aquilo desapareceu. Nisto apareceram outras e foi a que as comprei. Algumas delas, se eu for procurar a listing, já deixou de existir outra vez. Eu acho que os vendedores que vendem estas cenas não são os melhores vendedores. São aqueles que se calharam mesmo a ver se... Se é que me entendes. Então, eles aproveitaram-se um bocado de mim que, um, não paguei com o Paypal. Dois, mandei vir várias caixas e isso provavelmente, apesar de terem nomes diferentes, se calhar era tudo o mesmo vendedor. Eles, olha, para lá que eu já te lixo. Primeiro, vais levar aqui com umas caixas esquisitas que só têm uma coisa em vez de ter várias, como eles prometiam, certo? E depois vais receber só metade das cenas que tu encomendaste. E se fores reclamar, vou a sorte porque eu vou meter o tracking nas duas. Assim, quando tu, efetivamente, recebes as cenas, eu vou ter uma prova que tu recebeste. E atenção que, mesmo com o Paypal, com este truque deles, não sei até que ponto é que eles não ganhavam na mesma. Seja como for, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer subscribe, venham em vídeos muito mais fixos. Nem sabem o que é que eu tenho ali à minha espera. Vocês nem imaginam. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.